Olha a cara da danada 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 Olha a cara, nada, nada 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 Essa é a número um URAGÃO, 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 URAGÃO Dois mil Ó, já jogaram latinha, a gente tá aqui pra divertir o pessoal O cu é do cara, quem tiver com inveja dá o cu também, certo, pá? Esse é só pra quem curte rave mesmo, certo? Vem ou toma, toma Muito louco Vem ou toma, toma Daquele pique Vem ou toma, toma Daquele pique Toma, toma Vem ou toma Vem ou toma, toma Vem ou toma, toma Vem ou toma, toma Já jogaram a latinha, alguém está aqui pra te vestir O culo é dum cara, quem tiver com inveja dá um culo também Se usa pra quem curte rave mesmo, certo? Bem no toma, toma. Muito loucofirst. Daquele pique. Naquele pique. Tome, tome, tome. Tome, 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 tome. 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 Tome, tome, tome. 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 Tome, tome.